e aí turma bom dia tudo certo hoje eu tô aqui na praia do rosa em santa catarina das praias mais bonitas do brasil e hoje eu quero mostrar pra vocês a piscina natural também chega e ela também muito procurada e principalmente o pessoal que fazer fotos né publicar no instagram e eu vou falar com a talia hoje mostrar pra vocês já estive aqui na cidade várias vezes mas hoje em especial vou fazer esse vídeo e espero que ajude vocês aí quando na próxima viagem pra cá beleza vamos aproveitar pra chegar na praia bem simples só de fazer uma trilha bem rápida a gente já coloca os pés na areia uma caminhada curta a gente vai caminhar ali até o pé do morro o visual é fantástico praia do rosa surpreende com sua natureza exuberante diferente de qualquer outro lugar que você possa ver ali é um lugar único diferenciado tá acessar a piscina tá vindo pelo costão da areia aqui pode vir pelas pedras ou vai ter uma trilha aqui passa pra baixo da mata ali é bem simples aí esse percurso sai pelo lado aqui que vai chegar lá bem de boa algo interessante é que o nome praia do rosa é ela se dá pelo fato de que um homem chamado dor vindo manuel da rosa ele era pescador e ele era proprietário de muitas terras que davam acesso ali na praia do rosa e por ele ser muito hospitaleiro ele tinha muito contato com o surfista com as poucas pessoas que visitavam a cidade ali na década de 70 e por conta que não tinha muitas pousadas ele acabava recebendo essas pessoas na casa dele e por esse motivo o pessoal acabou chamando de ah vamos lá na praia do rosa e o nome pegou e gradativamente foi cidadão popular então hoje nós conhecemos praia do rosa e até podemos pensar que o nome é pelo fato da areia ser mais rosada, ser mais clarinha mas não, é referência ao pescador dor vindo manuel da rosa e aí Legenda por Sônia Ruberti 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 por aqui, para você receber em primeira mão, ativa as notificações e a gente vai se ver na próxima viagem. Um abraço e até mais!